Ser criança é não ter medo de brincar, imaginar mundos mágicos, sonhar e já sentir o sonho realizado Ser criança é preservar a verdadeira essência e autenticidade da vida, sem medo do que os outros vão pensar Ser criança é viver a vida como se não houvesse amanhã, entendendo que cada momento é uma oportunidade de ser feliz Em que parte do caminho da vida você perdeu a sua capacidade de sonhar? Que tal aproveitar o 12 de outubro para ver florescerem com uma beleza solar aqueles sonhos esquecidos? Santo Inácio Motorhomes, brincar e sonhar é a base de quem quer verdadeiramente viver a vida